Oi, eu sou a Renata e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sei que tem muita bailarina que me acompanha por aqui ou gente que gosta de balé, gosta de dança, enfim. E hoje eu resolvi explicar, falar, exemplificar como que é uma aula de balé, como que funciona a estrutura. Uma coisa importante dizer é que sim, varia bastante de escola pra escola porém, no geral, tem um padrão, assim, entre as escolas pela minha experiência e o que eu observei, né? Então hoje eu vou falar como funcionam as aulas de balé na minha escola que é o Balé com Indiciasmo, siga eles no Instagram. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários, não esquece de se inscrever no canal me seguir nas outras redes sociais e vamos lá, sem mais enrolação. Eu faço aula com duas turmas, o juvenil avançado, que são as meninas mais velhas e também faço com o juvenil, que são ali meninas entre 13 e 14 pra poder aproveitar e fazer o máximo de aulas possíveis que tem naquela tarde. Mas hoje a gravação que eu vou mostrar é do juvenil avançado que são meninas entre 14 até 20 e poucos. Então a idade é bem variada, ou seja, todas as meninas mais velhas da escola fazem aula nessa turma. Inclusive eu que tenho 21, caso você não saiba. O uniforme é livre, porém não é livre. Ou seja, a gente pode usar qualquer colã, pode ser roxo, rosa, verde, preto, porém colã. É assim, não é assim, nossa, se você vier sem colã você não entra na sala. Porém na minha escola a nossa prof gosta que a gente venha de colã, meia calça, sapatilha. Mas assim, acontece uma vez ou outra de alguém fazer aula de meia, meia normal. Mas o padrão é uniforme, porém eu sei que tem escolas que exigem o uniforme tipo logo da escola, tem que ser preto, tem que ser a meia calça rosa. Na minha escola não, é um pouco mais livre o que eu acho bem legal porque dá pra fazer looks diferentes, etc. Inclusive tem várias, arrume-se comigo pro balé aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição aqui no card, se você quiser assistir eu me arrumando pro balé. Outra coisa bem importante pra uma bailarina é coque. A gente também não tem padrão, pode ser coque alto, coque baixo, coque lateral, pode pôr enfeite, é bem livre. Porém é exigido coque, por quê? Cabelo solto atrapalha, tipo, mesmo que seja um rabo, quando você for fazer pirueta pode voar o cabelo na nossa cara, aí não é legal. Então é isso, nesse dia eu escolhi usar um colã vermelho, vou botar aqui um trechinho meu saindo pro balé. Fiquem com a Renata do balé. Agora é, deixa eu ver... 1h10, minha aula é às 2h da tarde, mas eu gosto de sair cedo pra chegar com o tempo no balé, pra me aquecer com calma, fazer tudo bonitinho. É isso, e também eu levo 15 minutos de carro até a cidade onde eu faço o balé. E aí, gostaram? Estou de volta. Bom, a primeira coisa é chegar no balé, né? E aí a gente vai no vestiário, deixa lá as mochilas, a gente tem um espacinho. Tem gente que gosta de chegar pronta, eu, eu gosto de chegar assim, ó, pronta pra aula. E tem gente que gosta de se arrumar no balé, o que, né, é só chegar um pouco mais cedo e se arruma lá, tem espelho, tem tudo. Eu sempre chego no balé, tipo, 20 minutos antes, pelo menos, meia hora a 20 minutos antes, pra dar aquela aquecida, aquele alongamento. A gente costuma entrar na sala mesmo, na minha escola, uns 10 minutos antes, que daí a gente dá aquela alongada, coloca o assunto em dia. Gente, os 10 minutos antes da aula é o momento fofoca, a gente coloca tudo em dia que a gente tem pra falar. Às vezes também é um silêncio, depende o dia, todo mundo chega com a cara virada, ninguém fala nada. Essa aula que eu gravei foi dada pela professora Candice Asman, que também é a fundadora do balé, a diretora, criadora, enfim. Ela é uma professora maravilhosa. Ela tem tudo que é tipo de formação, hein? Royal Vaganova já fez curso do Bolshoi. Assim, ó, pensa numa mulher estudada. E eu admiro ela demais, sério. Eu tenho muito orgulho de poder chamar ela de professora e de ter a oportunidade de estar ali fazendo aula com ela, porque, cara, ela entende o que ela tá explicando. Ela é muito boa no que ela faz. A aula de balé, geralmente, ela é dividida entre barra e centro. Geralmente, se começa na barra, você faz exercícios lá pra entender todas as passagens do corpo. Cada exercício na barra tem uma função. Ah, e o Tandir é pra você aprender a arrastar o pé no salto, o Plié é pra dar amplitude, pra saltar mais alto, o Petit Batumã é pra criar agilidade e girar. Enfim, cada coisinha que a gente faz tem um motivo, tem um porquê. Depois da barra, a gente vai pro centro da sala, daí faz giros, diagonal. E também, às vezes, a aula é dividida entre pontas e meia ponta. Às vezes, a gente começa com a sapatilha de ponta na barra, aí faz sem a sapatilha no centro. Às vezes, a aula inteira é nas pontas. Varia, tá? Nessa turma ali, geralmente, a gente faz metade da aula nas pontas e metade da aula sem pontas. Geralmente, a gente começa, assim, com um aquecimento na barra, fazendo uma pedalada, e aí a gente já vai pro Plié, que eu não sou muito fã, vou ser bem sincera. Eu sei que as pessoas adoram o Plié, porque ele é lento, ele é gostoso, mas eu tenho problema no meu pé. Sim, eu tô, tipo, a dor. Ai, que legal. Eu tenho problema no meu tendão. Então, quando eu faço Plié, muitas vezes, tipo, dói. Puxa. Então, eu já não sou muito fã do Plié, mas ele é gostosinho. Se eu não tô sentindo dor, eu adoro, porque ele é lento, dá pra usar a expressão. E, geralmente, no Plié tem o allongé e o cambré, que também é legal, é gostosinho de fazer, porque, tipo, tudo muito... Não sei. É isso aqui, ó. Não sei explicar com palavras. Aí, vem o Tandy, que eu acho que é uma das minhas coisas favoritas da barra, porque, no geral, ele é bem rapidinho. E eu gosto quando é rápido. Então, eu gosto tanto do Tandy quanto do GT. Tandy nada mais é. Gente, eu vou explicar de um jeito simples, pra que quem é bailarina entenda, e quem não é bailarina também. Então, se eu não ficar usando totalmente os termos técnicos, não precisa vir coaching nos comentários. Ai, Renata, mas você falou tal coisa errada. Gente, me deixa, tá? Eu também não estudo balé há muito tempo. Eu comecei a estudar com 15 anos. Agora, eu tenho 21. Ou seja, são 6 anos que eu estudo balé. É bastante tempo, porém, tem gente que começou lá com 2 anos. Então, eu não tenho essa vivência no balé de criança. Então, assim, respeito. Cada um tem o seu conhecimento, e eu vou falar do jeito que eu sei falar. O Tandy é tipo, você lambe o chão, passa o pé e fecha. O ideal é você passar, tipo, tem várias etapas até o pé esticar. Você estica o colo, e aí, no final, estica os dedos. Eu não sei se eu tô explicando bem. Mas é isso. Esse é o Tandy. Eu gosto dele. Eu dou uma nota 9. Como funciona no balé pra aprender uma sequência? Varia também de escola pra escola. Geralmente, a professora mostra com a música pra gente pegar o tempo, explica, e depois ela explica mais rápido. Assim, tipo, só dá uma revisada. É bem rápido pra decorar, tá? Quando você tá numa turma mais avançada de balé, é tipo, geralmente a professora fala uma vez, repete se alguém tem dúvida, e já faz o exercício. Só que como tem um padrão, seu cérebro começa já a entender melhor as coisas. Eu juro que parece totalmente um bicho de sete cabeças, mas com o tempo vai. Depois do Tandy, vem o GT. Eu gosto de pensar no GT que nem o Tandy, só que no ar. Porque você tem que também arrastar o pé, só que ele sai. Ele não fica no chão. E o GT ainda é mais rápido que o Tandy, então, não sei qual eu prefiro, eu gosto dos dois. Depois do GT, vem o Rondejã. Eu não gostava dele. Aí, agora que eu entendo melhor como fazer, eu gosto mais. Porque você fica fazendo várias voltas com o seu pé no chão, é você ter que cuidar para o seu quadril não mexer. É difícil de entender o Rondejã, porque tem várias coisas que você tem que pensar ao mesmo tempo. Na verdade, no balé, no geral, tem muita coisa que você tem que pensar ao mesmo tempo. Por exemplo, ah, eu estou com o meu braço aqui na segunda, o cotovelo não pode cair, eu tenho que manter ele para cima. Ao mesmo tempo, eu tenho que pensar que o meu ombro não pode estar assim, ele tem que estar alinhado o ombro com o quadril. Ao mesmo tempo, eu tenho que pensar em fechar as minhas costelas. Ao mesmo tempo, eu tenho que pensar em fechar as escápulas das costas. Não pode subir o ombro, não pode deixar o bumbum para trás. Tem que estar encaixado. Tem mil regras só para como o pé tem que estar no chão. Então, é muita coisa para pensar ao mesmo tempo. Então, eu considero o balé uma das coisas mais difíceis que eu já pratiquei na vida, porque é muito detalhe. Por exemplo, quando a gente está com a perna na frente, a cabeça é fora. Quando a perna está ao lado, a cabeça é na frente. Então, além de pensar no braço, tem que pensar na cabeça. Gente, é uma loucura, eu juro. Assim, ó, seis anos e eu ainda não consigo pensar em tudo ao mesmo tempo. É difícil, porém, te faz criar uma consciência corporal assim, ó. Incrível também. Depois do Rondejã, vem o Fondi. Ele você derrete e alonga, derrete e alonga. Com a sapatilha de ponta, eu gosto menos, porque dói um pouco mais. Normal, né? Mas eu gosto. Eu sei que as pessoas geralmente têm um preconceito com o Fondi, mas eu acho ele legal de fazer. É difícil manter a perna bem andeora, assim, bem virada. Basicamente, você tem que pensar na sua coxa estar bem rodada, sabe, pra fora. Então, é difícil pensar nisso no Fondi, mas eu gosto. Ele é legal. Aí, a gente tem o Frappé, que é um terror pra maioria das pessoas. Ainda mais se você faz aulas de técnicas diferentes. Tipo, ah, eu sempre fiz vagano, vai agora, comecei a aprender Royal. Porque em algumas escolas, eles ensinam o pé abraçado e pé na frente. Algumas escolas ensinam a frente e trás. Algumas escolas fazem com o pé em flex. Que é com o pé, tipo assim. E sempre é rápido. Quando você piscou, acabou o Frappé. Porém, eu gosto do Frappé. Tipo, ele não é meu favorito, mas eu também não tenho nada contra ele. Aí, a gente vai pro Adagio, que eu particularmente gosto bastante, porque ele é lento, então dá pra colocar a expressão, dá tempo de pensar em outras coisas. Eu acabei de falar que eu gosto do GT porque é rápido, daí agora eu falei que eu gosto do Adagio porque ele é lento. Ai, aquela drama... É tipo, é dramático, é lento. Porém, o Adagio dói. Ai, o Adagio dói muito. Ai, porque você tem que ficar sustentando a perna, aí você treme, é difícil. Geralmente, é o que as pessoas menos gostam. Ai, pela minha vivência bailarinística, o que eu mais escuto as pessoas falando mal é do Fondi e do Adagio. Geralmente, o último que a gente faz na barra é o Grand Batumã. Esses exercícios que exigem bastante flexibilidade, geralmente são mais pro final, porque daí ao longo da barra, ao longo da aula, você já tá aquecida, daí chega, dá pra fazer as pernas, entendeu? O Grand Batumã é basicamente jogar as pernas pra cima. Não tem como explicar de outra forma. Joga na frente, joga do lado, joga atrás. Eu sempre gostei muito. Porém, agora, eu tenho uma dor no quadril e aí dói pra mim fazer o Grand Batumã. Então, eu parei de gostar. Eu geralmente tenho um rancinho dos que me dói. Normal. Mas é importante, porque, tipo assim, você tem que ter agilidade pra depois, quando você vai dançar uma coreografia, conseguir jogar a pernão. E é pra isso que cada exercício da barra serve, pra gente melhorar a técnica. E depois, quando a gente vai pôr tudo isso numa coreografia, sai mais fluido, sai mais bonito, com mais potência. E é isso. Quando acaba a barra, a gente geralmente ganha, tipo, uns 10 minutos, mais ou menos, pra alongar, livre. Aí, cada um alonga no seu limite. Cada um sabe suas dificuldades. Ai, preciso mais alongar as costas. Preciso alongar a abertura. Posso alongar minha abertura um pouco mais alto. Mais ou menos 10 minutinhos, depende da aula se a gente tá atrasado ou não. Aí, a gente vai pro centro. Nessa aula, em específico, a gente fez no centro um tandi, que seria a mesma coisa do tandi na barra, só que dessa vez você não tem a barra pra se apoiar. Ou seja, é um pouco mais caótico, é um pouco mais desequilibrado. Mas é isso. A gente segura aqui no osso pra sustentar ali a postura, pra fazer bonitinho o tandi no centro. Aí, a gente fez o adagio no centro. Se o adagio já é difícil quando você pode segurar numa coisa, imagina quando você tem que levantar sua perna no nariz sem segurar em nada. É um caos, gente. Assim, ó. É aquela coisa que, ó. A gente parece uns pinchers tremendo toda pra segurar as pernas. Porém, é importante. A gente sabe que é importante, então a gente faz. Mas eu vou dizer que eu acho que é uma das coisas mais difíceis é fazer adagio no centro. Porque, além de flexibilidade, você tem que ter força pra segurar a perna, você tem que decorar o exercício, você tem que fazer no tempo da música. Mas é isso, né? Se a gente quisesse moleza, a gente não seria bailarina, né? No caso. Aí, a gente fez os giros. Geralmente, a gente faz na diagonal. Tipo, vindo de uma diagonal até outra. Na minha escola, é bem comum a gente fazer, tipo, um padeburrer ou uma valsa. E aí, o giro. Nunca, tipo assim, só gira. Geralmente, tem uma sequência que o giro está no meio, sabe? Eu gosto bastante de girar. Porém, tem dias que os meus giros não saem. É normal. É com toda bailarina. Tem dias que, assim, ó, não sai. Você tá tonta, você parece que tem três pernas esquerda. Tipo, não é possível. Mas, no geral, eu gosto bastante de fazer os giros, principalmente os andeores, que são os mais comuns. Às vezes, também rola momentos pra ensaiar fuete. Tipo, ah, no fim da aula, todo mundo ensaia fuete. Vai lá, de frente pro espelho. Caso você não saiba o que fuete, vou botar aqui um fuetezinho. Aí, tem as baterias ou pequenos saltos que, assim, pra mim, eu acho que a minha maior dificuldade no balé são os saltos rápidos. Porque eu sempre tive muito problema no meu joelho, que saia fora. E eu sempre fui uma pessoa mais do alongamento tudo que dá força, sabe? Existem várias qualidades que você pode ter no balé. Tem gente que consegue saltar muito alto, mas, tipo, não tem abertura. Tem gente que é triflexível e não consegue, tipo, ter agilidade. Pra mim, a minha maior dificuldade sempre foi os pequenos saltos. Porém, eu tenho melhorado conforme o tempo. Nessa aula, em específico, a gente não fez porque não deu tempo. A gente levou muito tempo gravando as coisas. Eu gosto porque, tipo, eles são muito desafiadores e é rápido e eu gosto de pegar coisa rápida. Ao mesmo tempo, eu não gosto porque eu, geralmente, me irrito quando eu não consigo fazer. Eu tenho que parar de me cobrar tanto. A gente faz os pequenos saltos e também tem os grandes saltos, que são os grandjetês, os sissones, tan leves, que, basicamente, são os saltos que a gente avança, ocupa bastante a sala, geralmente abre bem as pernas. E eu gosto bastante. Até porque, geralmente, eles são no meio de sequências. Então, a gente tem, tipo, é quase uma coreografia que rola ali no centro da sala. Nessa aula, a gente fez, se eu não me engano, era um entrelacês com valsa, da tipo valsa, entrelacê. Inclusive, eu e a Théo, a gente parecia que tava de uniforme, que, por coincidência, a gente veio com colas vermelhos e saia preta. Mas eu juro que não foi combinado. E, geralmente, pra finalizar a aula, a gente faz uma reverência, que nada mais é que um agradecimento à sua professora, ao pianista, caso tenha. No nosso caso, é um rádio, então a gente agradece ao rádio. Brincadeira, a gente não agradece a rádio. A gente agradece às nossas colegas pela parceria, por estarem ali. Ou seja, a gente faz uma sequência bonitinha de braços e agradece. E, no final, a gente bate palma. Tipo, na minha escola. Porque é um sinal, tipo, de respeito ao professor, é um agradecimento. E eu acho bem bonito bater palma depois da aula. Eu acho que é uma prática bem legal e que mostra respeito, gratidão, etc. Eu acho que eu consegui resumir e explicar bem o que que rola numa aula de balé. E eu espero que vocês tenham gostado. Podem deixar dúvidas nos comentários. E eu também quero, caso você seja bailarina, que você comente qual é a parte da aula que você mais gosta de fazer e a que você menos gosta. Ou também qual você tem mais facilidade. Ou enfim. Vamos conversar. Eu juro que eu adoro, eu adoro saber essas coisas. Eu sou muito curiosa. Então comenta aqui, se inscreve no canal, deixe seu like. E se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos nesse estilo. Posso mostrar como que é uma aula de jazz. Posso mostrar como é uma aula de ginástica. se vocês gostarem, comenta que eu gravo a minha aula da ginástica e mostro passo a passo o que que a gente faz. É isso. Muito obrigada por ter dado esse vídeo até aqui. Espero que tenham gostado. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.